Fago vai ter uma legião de criancinhas ali acompanhá-lo E aí a torcida vai levar, ouça aí Posição Arbitragem é toda vinculada Apita o árbitro, bola rolando é o campeonato brasileiro Chegando aos seus momentos finais Vai encarar a marcação, passou Foi para a linha de fundo Conseguiu evitar a saída da bola por ali Na hora de cruzar foi bloqueado Ele consegue tocar no Arana Lá vem cruzamento para dentro da grande área Tranquilidade para Vitor ficar com a bola O Gabriel Jô brigou, ganhou Faz o corte, Leonardo Silva voltou no Jadson Vem a batida Um foguete do Jadson O Vitor estava na bola Acompanhando para ele Tentou devolver ali no meio O Fred fez o corta-luz Chegou rasgando ali no ataque Ali pelo lado esquerdo Com o Robinho Invadiu a grande área Tocou no Valdívia Foi para o chão Caiu Olhou para o juiz Jô e Jadson ali por dentro Olha o Jadson Tentou devolver no Clayson Clayson foi para o chão E o juiz marca Marcado ali pelo Otero Fez o corte Chega o Marcos Rocha Ele traz por dentro Abriu espaço Foi para o chão Não ouvi nada Travou a cação ali do Otero Trouxe para a perna direita Sai o cruzamento na grande área Chegou Jô dividindo Dividiu com ele o Gabriel E levou a melhor Marcos Rocha Léo Silva escorregou Perdeu o lance Jadson cortou bonito Rolou Ele tentava o Rodriguinho Santos Em boa posição para o cruzamento Lá vem a bola para dentro Da grande área Vai subir Ih rapaz Subiu todo mundo Veja ali um monte de jogadores Do Atlético na pequena área Consegue dominar o Elias Voltou Marcos Rocha Bateu cruzado Ele tenta lá o Leonardo Silva Fez o corte parcial ali o Arana Completou o Balbuena Tentou de primeira Aqui pelo lado do campo Bola para ele Marcos Rocha encosta Ele prefiro cruzar de primeira Léo Silva Faz o corte Fred do Fred Para o Otero Bandeirinha está dando Límpago Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Fagner Mano a mano ali com o Valdívia Tentou enfiar Olha que boa bola Para o Jadson de Calcaia Para o Camacho Chegou na área Perdeu o contato Otero Vai tentar lançar Lá para o lado esquerdo Boa bola Fábio Santos Não teve domínio Passa por ele Vai para dentro da grande área Rolou para o Rodriguinho Girou bonita Batida Para fora A bola ainda desviou No Gabriel É escanteio Lateral da grande área Lá vem cruzamento Voa Vitor Para dar um soco na bola Posição legal Chegou no fundo Lá vem cruzamento No meio da área Atira a Gabriel Arana insiste A bola vai ficar fácil Ali para o Vitor Cabinho aqui pelo lado direito Vai trazendo em diagonal Vai buscando espaço Ali por dentro Acabou se enrolando Devolveu no Jadson Entrada da área Bateu direto Na trave Uma bala do Jadson Explodiu no travessão Você está revendo Aí vem a bola fechada Gabriel tirou Arco está dando falta Atlético Mineiro Está aí a movimentação Do Marcos Rocha Tentou de primeira ali O Iessa Bola para ele Vai cruzar Preferiu rolar ali Para o Rodriguinho Com ele o Léo Silva Atlético Menos nove Tem o Vasco Olha a bola fechada Marcos Rocha tirou Aí subindo O corte deixou no chão O Gabriel Foi trazer para a perna direita E a falta Parte para a bola O Otero Bateu por cobertura Golaço GOL Ali para a bola No Clayson Dois em cima dele Tocou para trás Arana Bola explode No Léo Silva Preferiu rolar Que bola Para o Clayson Dominou Bateu Para fora Ele tentou Buscar o canto Direito Ali do Vitor A bola acabou Batendo Vai arrancando Vem Marcos Rocha Por trás Foi foto Agora é a vez Do Marcos Rocha Botafogo só joga amanhã Olha o Jadson cruzando A bola passa GOOOOOOOL Do Corinthians Jadson Na marca dos 35 minutos Fica a pergunta Cruzou Bateu no Gabriel Rolou Para a chegada De trás do Jadson Cavadinha Seria Seria Para o Gabriel Bola para o Fagner Olhou lá para o meio Lá vem cruzamento Segue com a bola Consegue inverter O lado aqui Para o Otero Bateu cruzado Bateu para fora Premier Empatou para o Corinthians Acabou sendo um gol De falta também Embora Olha a tentativa De longe Do Gabriel Para afastar Os corinthianos De perto Da grande área Agora a cobrança Do Jadson JOOOOOOOL A bola passa Raspando Jô desviou De cabeça A bola Quicou Praticamente Junta Marcos Rocha Mano a mano Com a Arana Trouxe por dentro Dividiu Ganhou do Gabriel Se enrolou Ali no meio De tanta perna Coringa Aqui do lado direito Com o Otero De novo no Valdívia Foi para dentro Da grande área Foi travado ali Pelo Pedro Henrique Reclamam Os atleticanos Que de primeira Acabou dando certo Ganhou o Clayson Foi para a linha de fundo Bateu para trás Chegou batendo o Gabriel Aliás era o Guilherme Arana Quem se intrometeu Com toda a pinta de Jadson Flagueiros na área Cobrança do Jadson Fechada Vitor Longa para o Fred Fred ajeitou Para a chegada do Otero Ele conseguiu cortar Para dentro da grande área Balbuena dividiu Olha só De novo Arana Lá vem ele Bateu cruzado Rebate Leonardo Silva No campeonato Tem essa situação Fez mais pontos Fora do que dentro Grande jogada do Arana Foi para a linha de fundo Rodriguinho Vitor Espetacular O goleiro do Atlético E se o Jadson Repete aquela cobrança anterior O Arana segue por ali Parte o Jadson Bola vem fechada Direta Para o gol Marquinhos foi para dentro da grande área Trouxe para o pé esquerdo Da batida Gol O gol do Corinthians Pintura de Marquinhos Gabriel Olha o Falca Meu Deus Foi o garrancho do campeonato Bola recuada pelo Vai Cássio Vai Cássio Que beleza Otero mano a mano ali com o Fagner Fez o drible Bateu cruzado Aburna rebate Como se o jogador não soubesse Caiu Otero Bateu direto Cássio Vem Razante Cássio O homem Cássio faz uma defesa Impressionante Olha só Porque a bola ia entrar Lá vem ele de novo Bateu fechado A bola vem na área O desvio Gol Do outro lado Fred Cara a cara Vem o goleiro Foi cortado Vai pintar o golaço Para fora